Paulo Dodo está ali mais um beijo com o meu bode e eu arranjo que ele dá-me para o meu bode eu arranjo que ele dá-me para o meu bode eu tenho que meter o desodorizante para dar-me para ficar com o bode desodorizante, bode, para dar-me para ficar com o bode olha já tem que meter o desodorizante, minha mano minha mano vamos, minha bode vamos no encontro de ovelha de monte para o meu bode eu encontro a cabra de monte, minha bode que você pode ficar triste, minha mano bode, olha já, bode bode, bode que pode morrer na dama, minha bode que pode, que pode morrer rapazinho, que pode que pode morrer na ovelha, minha mano e dame de boa, minha bode que você crê ovelha de monte, minha tem que comprar cabra de monte, minha ah, eu tenho que comprar cabra de monte, minha minha stuffer, minha zumbia eu tenho que comprar cabra de monte, minha